Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Olha, 365 dias, um ano de quarentena, né? Um ano desse isolamento social, dessa pandemia aqui no Brasil, né? Um ano que a gente praticamente começou a fechar quase tudo. Quase tudo porque, né, você sabe como é que é o brasileiro. O tal do jeitinho brasileiro sempre ferra e tá ferrando a gente por isso dessa quarentena enorme. Eu acho que essa quarentena não é quarenta dias, vai ser quarenta anos. Que dá a boca pra lá, cadê a madeira? Cadê a madeira? Já estamos nesse um ano, praticamente sem sair de casa direito, usando máscara, passando álcool em gel na mão, né? Minha mão continua firme e forte, apesar que às vezes eu tenho que trocar de dedo da aliança porque fica descascando de tanto álcool em gel que eu uso no dia. E é o uso de máscara constante nas ruas, evitando aglomerar, evitando visitar. Eu praticamente tenho mais de um ano que eu não vejo o meu avô direito. A minha marida não vê a avó dela. Ela gostava de ir na avó dela todo mês e praticamente já tem mais de um ano que ela não vê, não abraça a avó dela. Olha que triste isso, sabe? A gente tem um ano também que a gente não sai direito, não faz festa. Eu adoro sair, adoro fazer um social e praticamente não estou podendo fazer isso. Lógico que, assim como a maioria dos brasileiros, não vou negar, confesso que eu tive meus momentos de deslizes, de ir para a casa de alguém, fazer uma reunião e isso não é certo. Temos que ter consciência e continuar ficando em casa. Aqui em Goiânia a gente... Na verdade eu moro em Aparecida. Em Aparecida de Goiânia o prefeito está fazendo aquele escalonamento de algumas regiões, fecha uma região, fiscaliza e tal para não deixar sair. Já em Goiânia tem um decreto bem meia boca, sabe? Onde o pessoal finge que fiscaliza, o comércio finge que fecha, os trabalhadores fingem que não vão trabalhar. Então, e assim, e o Covid não finge nada, né? O Covid só está chegando aí e piora a situação. A saúde em Goiás está um caos. Não estamos no momento, não estamos igual o Amazonas, igual em Manaus ainda, mas a expectativa é que fique caso a população não tenha consciência. A gente está vendo tudo isso acontecer em questão da pandemia, a vacina que ainda não chega e um monte de gente fazendo carreata e se aglomerando na rua pedindo intervenção militar. Gente, que idiotice, intervenção militar para quê? Para quê? Vai dar jeito? Vai... Na verdade, talvez essa intervenção militar seria interessante para essas pessoas que estão pedindo calar a boca e parar de pedir intervenção militar. Nossa, acho que cada dia está pior. Eu não sei, não sei vocês, mas neste um ano de pandemia, a minha saúde mental foi embora, voltou, foi embora, voltou, então está nessa oscilação. Eu não sei como que está de vocês. Olha, estou aqui coçando o olho, mas eu cheguei em casa, já passei álcool em dia na mão, lavei também, e coçar o olho é algo que a gente não pode mais fazer na rua, né? Se você encostou em algo, evite coçar o olho, e o olho está coçando bastante. Além de tudo isso, eu acho que neste um ano de pandemia, eu estou sentindo muita falta de poder, como eu disse, visitar os meus parentes, visitar alguns amigos e poder aglomerar, sair sem essa preocupação. O uso da máscara é algo que para mim já está comum, então ver pessoas sem máscara eu já fico assim, meio, uai, o que é isso? Como assim? Parece que a pessoa está meio que andando sem roupa, quando a pessoa está sem máscara. E vocês, meus amigos do Vax, deixa aí nos comentários, como está sendo este um ano de pandemia para vocês. Eu sei que está sendo difícil, mas o que vocês aprenderam, o que vocês estão sentindo falta, já deixa aí nos comentários. Aproveita que foi nos comentários, já se inscreve no canal, e deixa o like neste vídeo, né? Por favor. Pelo amor de Deus, quem ainda gosta de estar feio em questão da pandemia, a coisa que pode fazer é deixar esses likes para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Algo que eu aprendi também, nesta pandemia, eu pude ter um momento mais, um contato maior com a minha marida, e a gente teve, no começo da pandemia mesmo, onde tudo tinha fechado e tal, ficamos 80 dias juntos, eu e ela praticamente, quase que sozinhos, e ficamos assim tão animados e gostando tanto da companhia um do outro que a gente resolveu morar sozinho. Antes a gente morava com a minha sogra e com a minha cunhada e com a Madonna, né? E agora moramos só eu e marida, só a marida e eu. E está ótimo, estou fazendo comida, que antes eu não fazia, né? Nunca fui bom na cozinha, agora estou inventando algumas coisas na cozinha. Estou de dono de casa, minha marida ainda está trabalhando fora, eu no meu trabalho consigo conciliar e ficar mais home office, então virei dono de casa também, às vezes quando a marida chega e eu tento fazer as coisas, estou até... É, fica aqueles papos assim, poxa, marida, você não me dá atenção para mim, não precisa trabalhar, não quer dormir, estou fazendo meus dramas, né? Enfim, tarde da marida, ela me aguenta. Eu sei que a gente não está com perspectiva para vacina, mas eu estou assistindo Star Wars, né? Estou focado maratonando todos os filmes e séries de Star Wars, então essas séries estão me enchendo de esperança, eu estou cheio de esperanças, acreditando numa sociedade melhor, num mundo melhor, né? Acreditando que o império vai cair e vai surgir uma nova república. E com isso, né, os dias melhores podem vir, e com isso a vacina também. E estou com o bracinho pronto para ser vacinado neste mais de um ano de pandemia. Não sei quando vou receber essa vacina. Não quero fazer vídeos de dois anos de pandemia falando que eu estou recebendo a vacina só em dois anos de pandemia, eu quero receber a vacina antes. Então, por favor, autoridades, providenciem vacina para todo mundo, para a gente poder não viver tranquilo, porque acredito que essa tranquilidade a gente não vai mais ter. Mas viver com um pouco mais de leveza, né? Não achando que qualquer saída que a gente vai dar, a gente vai pegar um vírus ou levar um vírus para um parente, que piora toda a situação. Eu acho que a sociedade nossa, que a gente estávamos acostumados, nunca vivenciou tantas mortes e tantas tragédias diárias com essas mortes. E não está fácil, está bem pesado mesmo. Mas é isso, este é o meu desabafo de quarentena, né? Neste diário de quarentena, um ano de pandemia, 365 dias vivendo nesta situação com esta tensão mental, com essa incerteza da saúde, com tudo isso, né? Isso que você já sabe, eu não preciso ficar repetindo aqui. Mas é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, e espero que essa pandemia acabe logo. E, pelo amor de Deus, precisa acabar!